Central das eleições, uma parceria das rádios 105 FM, Jaraguá FM e também Jovem Pan Jaraguá do Sul. Com parceria da WeArt e os nossos patrocinadores, proporcionando a você, eleitor, um momento de ouvir as propostas do seu candidato a prefeito. Estamos com um ciclo de entrevistas e hoje ouvindo mais um candidato de Corupá. Neste momento, nós estamos recebendo aqui na Central das eleições Eliane Miller, que é candidata da coligação futura em construção do Republicanos PP-IPL de Corupá. Eliane Miller nasceu em 21 de setembro de 1980, tem grau de instrução superior completo, é natural de Corupá e está disputando então a eleição para o município. Nós teremos nos próximos 20 minutos, então, as propostas da candidata para os principais serviços públicos no município de Corupá, falando um pouquinho sobre saúde, educação, economia, enfim, todos os temas que abrangem o atendimento à população no município de Corupá. Lembrando que a nossa equipe hoje é composta pelo Luiz Delay, representando a rádio 105 FM, e a Janice Demetrio também aqui comigo, representando a rádio Jaraguá. Nós começamos, então, essa entrevista e eu faço a primeira pergunta à candidata, agora correndo o tempo a partir desse momento. Candidata Eliane, seja bem-vinda e nos conte por que decidiu ser candidata à prefeita de Corupá. Olá, Thaline, olá a todos que estão aqui nessa mesa, ao povo de Corupá que nos ouve nesse momento e nos assiste também através desse canal. A escolha de ser candidata, ela nasceu naturalmente, principalmente porque ela veio a pedido da comunidade. Quando nós temos a perpetuação do poder durante muitos anos, como Corupá, que já são 28 anos de um único partido, a gente percebe que a população tem vontade da mudança e nós somos a mudança. Nós temos mãos limpas, um projeto para ser executado com a verdade, honestidade e transparência. Mas eu tive um motivo muito especial, Thaline, que foi o fato do convite do governador Jorginho Melo, porque eu era progressista do PP e, através de um convite dele, eu passei, então, a integrar o PL, que é o Partido Liberal, aqui em Corupá. E essa foi uma grande motivação, porque o PL hoje possui um dos maiores números de deputados estaduais e federais. E não existe coisa pior para um político do que ser órfão partidário, quando você é eleito e você não tem aonde buscar os recursos. Porque Corupá, como uma cidade pequena, ela é limitada nos valores que o município arrecada e, por isso, esses deputados, esse time de 11 estaduais, 6 federais, mais o governador, com a vice-governadora, nos dão, então, o suporte que a gente necessita para trazer dinheiro externo para dentro do município, para poder concretizar as ações e as obras. Quem pergunta agora, a candidata, é o Luiz Delay, da 105FM. Candidata, qual a sua experiência, tanto na vida particular, profissional, como na vida pública? Eu venho de uma família de agricultores. Eu sou, orgulhosamente, filha e fruto da agricultura. E, durante 20 anos, eu dediquei a minha vida à Associação de Bananicultores de Corupá, uma entidade que tem aí mais de 350 famílias associadas. E foi dentro da associação que eu conheci a importância da política, Luiz. Por quê? Quando você trabalha com uma instituição, você tem que entregar aos seus associados a solução de muitos problemas. E, durante muito tempo, eu evitei entrar na política porque eu precisava de todas as portas, de todos os gabinetes, de todos os partidos abertos. Não importa o tamanho da dor do munícipe. O que a gente precisa é trazer a solução. Então, o que me motivou a entrar na política, primeiro, foi o pedido da comunidade e a minha experiência dentro da associação. Chega um momento que você não pode mais só ouvir. Você tem que passar a ser protagonista. Quando a comunidade pede socorro, você precisa, sim, atender. Quem pergunta agora à candidata é a jornalista Janice Demetrio, da Rádio Jaraguá. Candidata, quem é o seu vice? O meu vice é o Luacir Kampreger. Luacir, ele é um empresário. Ele trabalhou mais de 25 anos na gestão de grandes equipes, principalmente de lojas, grandes redes, com o intuito sempre de motivar esses funcionários e achar soluções, sempre trazendo um benefício para quem o contrata, que é o empresário. O Luacir hoje tem uma empresa de banana em Corupá, chama-se LC Bananas. Ele foi professor universitário na área de gestão em Brusque e, com muita alegria, ele faz parte do nosso time, do Time 22. Candidata, o que a senhora considera mais importante nesse momento para o município de Corupá? Taline, para Corupá hoje, tudo é muito importante e tudo é muito urgente. Mas eu acho que o maior anseio da comunidade diz respeito à saúde. Existem duas coisas que tiram a... que acabam movendo uma pessoa, tiram a estabilidade. A falta de dinheiro e a falta da saúde. Quando você tem dinheiro, você tem a esperança de reconquistar a saúde. Lembro bem do caso do Leandro Leonardo, que foi um dos primeiros casos de câncer que eu ouvi quando jovem. E eu vi que, apesar de todo o dinheiro que eles tinham, eles ainda não conseguiram recuperar a saúde. Então, eu acredito que saúde é urgente. E nós temos, sim, alguns projetos que são extremamente importantes. O munícipe precisa de consulta, exame e remédio. Nós temos um grande problema que Corupá é uma cidade pequena e nós dependemos muito ainda de Jaraguá do Sul. Que bom que temos Jaraguá, uma grande cidade, ao nosso lado. Mas, por exemplo, quando o munícipe vai ao PA 24 horas, na madrugada, ele não consegue o remédio, porque nós não temos nenhuma farmácia aberta. Então, nós somos obrigados a se deslocar para Jaraguá do Sul. Já foi tentado conversar com comerciantes, mas nós, como prefeitura, não podemos terceirizar essa tarefa. Corupá precisa urgentemente de uma farmácia 24 horas. Uma estrutura próxima ao PA, no mesmo terreno do PA 24 horas, que possa possibilitar que a mãe, que o pai, saia da consulta na madrugada e consiga pegar o remédio. Porque ou se aguarda até o outro dia, ou você sai correndo atrás de uma locomoção, porque não tem Uber na madrugada. Táxi também é limitado para nós e a gente precisa de uma solução. Para vocês terem uma ideia, hoje o munícipe nosso, para determinadas consultas e exames e cirurgias, ele precisa ir para Santo Amaro da Imperatriz. Ele viaja seis horas para ir, seis horas para voltar. Se a pessoa está doente, ela precisa fazer esse tratamento, essa consulta está próxima. E nós estamos pecando, nós não estamos pensando nas pessoas. Eu sempre falo que, para governar Corupá, o que a gente precisa é conhecer o município de Corupá, para vivenciar o município de Corupá. Você só pode falar de saúde de Corupá se você usar o sistema público de saúde de Corupá. Você só pode falar da educação se você usar o sistema educacional. A partir do momento que você tem um plano de saúde, o que você tem, o seu filho, o seu neto, numa escola particular, qual é o olhar que nós temos sobre a população? Candidata, quais são os seus planos objetivos para a educação da cidade de Corupá? A nossa educação, ela precisa, primeiramente, que seja investido nos próprios profissionais. Nós precisamos de uma formação continuada. Nós não temos hoje, por exemplo, um plano de cargo e carreira no município. Então, nós estamos perdendo bons profissionais e os que estão conosco estão desmotivados porque não há investimento. Não tem concurso público em Corupá há dez anos. Os nossos professores vêm para a contratação, ficam dois anos, têm que sair. Vêm para onde? Para a escola? Para trabalhar na rede pública de Jaraguá do Sul. Fica aqui dois anos, volta para Corupá. Então, nós precisamos investir nos profissionais para que os profissionais estejam habilitados, sintonizados com a nossa educação. A educação, hoje, ela passa por um momento muito delicado. As crianças que têm autismo, TDAH, TOD, sem contar no PCD, que também é uma grande dificuldade nossa. E por que eu me preocupo com a educação? Acima de tudo, quando eu falo do autismo e desses transtornos, nós temos que preparar esses alunos para o mercado de trabalho ali na frente. Nós temos cada vez mais casos e precisamos olhar para eles com carinho. Gente, tudo o que uma pessoa quer é poder trabalhar para dar uma condição melhor para a sua família. Nós não temos vagas de creche. Nós estamos aí aguardando seis meses, um ano, para ter vaga de creche. Por isso que eu falo para vocês que, para Corupá, tudo é urgente. E nós estamos aqui, de mãos limpas, querendo transformar Corupá e construir o futuro da nossa cidade. Candidata, na área de assistência social, a demanda está crescendo diariamente. O que você pretende fazer, caso eleita, para conseguir atender todo este público? Quando eu falo de área social, existem vários pontos que são extremamente importantes, Janice. Nós temos as famílias que precisam de mais atenção. Nós precisamos de profissionais na área social. Nós precisamos de psicólogos. Para você ter uma ideia, nós temos aí mais de 600 pessoas na fila de espera procurando um psicólogo. Quando nós não estamos bem, nós estamos agora, no setembro amarelo, que prega que nós devemos cuidar da nossa vida e falar para as pessoas o quanto a vida é importante. Mas, se quer, nós temos um sistema psicológico adequado. Nós passamos em Corupá, e eu acho que em todas as cidades, e há um assunto, Janice, que eu e você entendemos bem, que é a violência doméstica. E, atrás de uma mulher que sofre a violência doméstica, existem inúmeras famílias, existem pessoas que sofrem junto. Existe um avô e uma avó, existe um filho, existe um marido. Geralmente, esses problemas, eles vêm através de outros problemas. O alcoolismo, que se acha ser uma coisa normal, que não se conversa, não se debate. Eu acho que, na área social, hoje, além das famílias que necessitam do apoio, que são os mais diversos, nós precisamos pensar na mulher. Nós precisamos de um centro de atendimento especializado para as mulheres, porque elas não podem entrar, a partir do momento que você sofre a violência doméstica, você não pode entrar na mesma fila de qualquer outro caso psicológico. Precisamos ter uma atenção muito especial. Estamos conversando com a candidata, a prefeita de Corupá, Eliane Miller, e agora vou lhe perguntar o seguinte, planejamento, urbanismo e obras, quais são os planos para uma eventual gestão sua, Eliane? Quando a gente fala nesse setor, nós temos que lembrar sempre que Corupá é deficitário na área de projetos. Nós temos um setor de projetos limitados, onde pequenos projetos competem com grandes projetos. A fila de espera, a burocratização, ela é tão grande, Taline, que a gente precisa pensar em facilitar a vida das pessoas, em dar agilidade. Com a economia de Corupá prevista para 100 milhões em 2025, onde 50% diz respeito à folha de pagamento de pessoal, são 600 funcionários aproximadamente, 40% destes contratados, até porque são 10 anos sem funcionarismo, sem concurso público, onde a lei fala no mínimo de aplicação em 15% na área de educação, 15% na área de saúde e 25% na área de educação, você vê que os 100 milhões já estão comprometidos. Então, nós precisamos buscar recursos para poder investir em Corupá, por isso que o time do PL hoje é o partido que mais pode oferecer isso para nós de uma forma viável, nós precisamos de um setor de projeto que projete a cidade. Nós temos mais de 30 ruas que precisam ser pavimentadas, gente. A terceira principal bandeira do município, o que a população pede para você quando você vai para a rua, é pavimentação. Mas nós sequer temos projetado e planejado que ruas nós vamos pavimentar. E quando eu falo em pavimentação, você precisa distinguir essa pavimentação. Quais ruas a gente vai poder concretar? Quais ruas podem ser usadas o paver, que é mais barato? E quais ruas precisam ser realmente asfaltadas? Se eu tenho uma rua com pouca mobilidade de veículos, ruas sem saída, eu posso usar o paver, é mais barato? Em Corupá, nós estamos na encosta da Serra do Mar, a última cidade, 80 metros, depois a gente já vai até 800 metros em São Bento do Sul, e nós temos muitas ruas íngremes, eu preciso concretar. Mas sequer existe uma rua concretada no município de Corupá. Quando eu falo em urbanismo, o centro da nossa cidade está feio. As calçadas, chega-se ao ponto de se fazer o asfalto e não se pensar na calçada. Aí cobra-se uma multa do munícipe por não ter calçada, mas se ele paga a multa, ele também não tem o dinheiro para completar a obra. Então, por que não fazer uma obra completa? O asfalto e a calçada. E cobrar do munícipe o investimento, a melhoria da rua, o paisagismo, nós temos que entregar soluções. E a gente vai entregar a partir do dia 2 de janeiro. Candidata, o Corupá é um município essencialmente agrícola, muito da bananicultura e tudo mais. Quais são os seus planos para desenvolver a área da agricultura e manter as famílias também no setor? Luiz, você conhece bem Corupá, porque você participa com a gente de alguns projetos lá nas bancos, né? E o produtor, ele tem uma necessidade básica, estrada. O produtor quer escoar a produção. Nós somos a capital catarinense da banana, a quinta maior produtora do Brasil. Nós somos o maior jardim a céu aberto do sul do Brasil. Planta ornamental, se Corupá não fosse a capital da banana, seria da planta. Nós temos os produtores de arroz, nós temos confinamento de gado, palmácias, madeira para reflorestamento. E tem lugares que vocês acreditam que um caminhão e uma carreta não conseguem entrar? Que as crianças precisam andar dois quilômetros a pé, no inverno, no escuro, no verão, a luz clara e que, quando chove, não se tem um ponto de ônibus sequer. Produtor rural quer estrada e ponte para escoamento. Nosso transporte evoluiu, ele passou do caminhão para o truque, bitruque, bitrem, treminhão, e as nossas estradas não evoluíram. E vocês vão achar que devem ser obras gigantescas. São simples obras como alargamento e retirada de curvas, que há anos e anos se promete e não se faz. Produtor precisa de uma patrulha mecanizada. 127 anos, o nosso agricultor Luiz espera uma patrulha mecanizada. O que são? O que é uma patrulha mecanizada? Máquinas de pequeno porte, máquinas que são necessárias para a agricultura. Para que a gente não precise mais disputar essas máquinas com a área urbana. Quando a prefeitura faz um asfalto, por exemplo, ela entra com uma contrapartida. Geralmente, é a base. Se eu tenho uma retro trabalhando no centro, ela não está na agricultura. Se o produtor tem um açude, se ele tem uma terraplanagem para fazer, se ele precisa de uma melhoria, ele não tem, porque ele tem que disputar. E há 127 anos se promete uma patrulha mecanizada e não se tem uma patrulha mecanizada. O produtor precisa de atenção quando fala do Maruim, gente. Problema básico, que há mais de 14 anos se trabalha para tentar achar uma solução que ninguém encontrou na região, mas que o prefeito de Luiz Alves levou para a esfera estadual e federal, quando ele decretou o estado de emergência. E hoje nós temos aí oito projetos com o governo do estado na área de pesquisa científica para tentar achar uma solução para o Maruim. Como se não bastasse o Maruim, nós temos o borrachudo, que há muito tempo atrás o governo nos dava o BTI para fazer a aplicação. A partir do momento que o governo parou de adquirir o BTI, que é um produto exclusivo biológico para controle, a prefeitura não se preocupou em comprar e hoje nós temos novamente uma infestação de borrachudo em Corupá. Então, para vocês verem que Corupá não precisa muito. Ela precisa de um administrador que tenha o olhar carinhoso e que queira realmente solucionar os problemas da sociedade. Candidata, quais são os seus pensamentos com relação ao meio ambiente? Meio ambiente. Corupá é campeão em meio ambiente. Nós temos aproximadamente 75% do município preservado. Nós, produtores, temos o privilégio de termos água das nossas nascentes. E nós sabemos o valor da água. Na nossa casa não chega água tratada, mas nós cuidamos das nossas nascentes. Corupá precisa ter um projeto nas escolas do município falando do meio ambiente e mostrando o que Corupá tem. Porque nós estamos numa época em que é muito fácil apontar o dedo e acusar o agricultor. Mas nós precisamos dar visibilidade ao que Corupá tem. É o município da região que mais preserva. É o município da região que o maior patrimônio natural ecológico tem. Porque, além da mata, nós temos a Rota das Cachoeiras. Nós temos o acesso ao braço esquerdo. Há locais que são extremamente importantes e ricos em meio ambiente. Mas, para falar em meio ambiente com o produtor, nós temos um grande problema em Corupá. Produtores e o pessoal da área urbana. Nós temos um setor um pouco engessado, onde a gente precisa criar projetos de lei que deem maior fluidez aos projetos ambientais. Nós precisamos estruturar o setor de projetos de Corupá para esse sentido. E nós precisamos, acima de tudo, conversar sobre meio ambiente com a comunidade, valorizar o que a gente tem. A gente se quer, a gente fala em meio ambiente, em setor, a gente não tem coleta seletiva de lixo, gente. Lixo é um dos maiores problemas de Corupá. E sabe o que falta? Vontade política. Porque tem, sim, como organizar os recicladores, tem como a gente achar uma solução, tem como nós, munícipes, fazer a nossa parte, que é a separação. Mas não tem boa vontade política, e somos nós que vamos fazer o 22. Estamos com 18 minutos já de gravação. Temos dois minutos ainda pela frente. Uma série de perguntas. Algumas já foram respondidas aqui, como, por exemplo, a questão do saneamento, a coleta de lixo. Eliane, em relação ao seu diferencial na Prefeitura de Corupá, o que você pretende fazer de diferente numa eventual eleição que possa impactar a gestão municipal? Primeiro de tudo, Taline, é colocar a casa em ordem. Nós temos hoje uma Prefeitura onde está falhando na gestão. Da porta para dentro, nós vamos trabalhar com gestão. Da porta para fora da Prefeitura, nós vamos cuidar dos munícipes. E eu acho que essa é a parte mais importante. Nós precisamos de uma gestão participativa. Nós precisamos ouvir as pessoas. Ninguém sabe melhor o que precisa encorupar do que a população que vive em cada bairro e sabe as suas deficiências e o funcionalismo público. Porque eu acredito no funcionário público. Nós temos que usar com muita destreza a possibilidade de contratação de terceiros para colocar pessoas técnicas nos lugares certos, pessoas que queiram vir para realmente somar. Corupá precisa, Taline, fazer com que os conselhos municipais funcionem. Nós temos conselho do turismo, do meio ambiente, conselho da infância e da juventude, conselho da saúde. Eles não são efetivos. Eles só passam a acontecer a partir do momento que alguma verba federal está em risco para se perder. E aí nós precisamos de um conselho consultivo. O que é o conselho consultivo? Pessoas da comunidade e alguns poucos convidados de fora que venham assessorar na condução deste projeto, da prefeitura de Corupá. Mas sempre lembrando que o conselho vai ser consultivo. A decisão está na mão do prefeito e do vice. E falando em vice e falando em diferencial, Taline, nós vamos ter um vice atuante. Porque os vices de Corupá, eles praticamente não trabalham. O vice-prefeito sequer tem um gabinete, uma mesa na prefeitura. E o munícipe precisa lembrar de que ele vai eleger dois administradores para administrar a Corupá pelos próximos quatro anos. Nós precisamos ser gratos às pessoas. Eu sou grata a quem me auxiliou, a quem passou pela minha vida, mas o voto não pode ser por gratidão. Não pode ser para cada santo uma vela. Precisamos profissionalizar e fazer gestão de verdade. 30 segundos para as considerações finais. Agradecer à rádio, muito obrigado pelo espaço. Pedir ao munícipe de Corupá que nos assiste, que confie no nosso projeto, no projeto do 22, partido de Jair Messias Bolsonaro, de Jorginho Melo, nosso governador. Duas pessoas, eu e o Luacir, que vêm para realmente gerir o município, de mãos limpas, que tem um passado irretocável e que pretende fazer acontecer. Então, no dia 6 de outubro, acreditem em Eliane e Luacir, acreditem no olhar feminino de uma mulher que olha pela população que cuida e num homem como o Luacir, que é gestor de formação. Nós estamos aqui para melhorar a vida da comunidade através da verdade, transparência e honestidade. Obrigado, candidata. Obrigado a todos que acompanharam mais um momento da central das eleições aqui pelas rádios 105 FM, Rádio Jaraguá e também pela Jovem Pan Jaraguá do Sul. Rádio Jaraguá e também pela Jovem Pan Jaraguá do Sul.